Oi pessoal, tudo bom? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou dar uma receita para vocês bem prática, gente, gostosa. Eu falaria que era um low carb, tá bom? Nós vamos dar uma receita de um macarrão de abobrinha, tá? Brenda, pega todos os ingredientes aí, olha o que nós vamos usar. Depois a gente coloca tudo lá no canal direitinho. Abobrinha, né? A abobrinha que a gente vai estar utilizando é a abobrinha brasileira, tá? Eu já compro ela assim, tá, gente? Raladinha. Aqui nos nossos supermercados ela já encontra assim. Espera só um pouquinho, deixa eu pôr minha luva. Aqui é tudo ao vivo e a cores, tá, gente? Quando a gente dá uma zerada aí, mas tá tudo certo. Bom, então aqui, ó, a abobrinha, olha só, gente, ela já vem cortadinha que nem macarrão, dá uma olhada, tá? Então vocês vão... Ah, quanto que eu faço de abobrinha, Val? O quanto vocês forem comer. Vocês vão comer em uma, duas pessoas? Vocês fazem um pacotinho, ó. Se for comer em mais, você faz mais, mais da... Aqui tem três abobrinha ralada, ó, tá? Aqui são três. Nós vamos utilizar o alho poró. Eu coloquei aqui dois dentinhos de alho normal, tá? Pra ela ficar bem saborosa. Um pouquinho de carne moída. Essa minha carne moída já foi refogada, tá? Então já deixei preparadinha. Um pouquinho de queijo parmesão e molho, gente. Eu fiz um molho caseiro hoje de manhã, tá? Eu gosto de fazer tudo caseiro. Mas você faz aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Aqui nós vamos decorar com esses pães maravilhosos. Depois eu vou falar um pouquinho deles também aí hoje pra vocês, tá? Então, bom na massa. Vamos lá, Brenda. Dá pra ver direitinho? Olha lá, gente, ó. Azeite. Tá bom? Vamos lá. Alho. Dá uma douradinha, né? Olha lá. O alho. Até vou deixar pra cá. O alho poró. É uma receita bem rápida hoje, viu, gente? Pra vocês estarem fazendo aí hoje à noite. Porque agora, esses dias aí, o pessoal come muito, né? Então, ficou em casa, não tem jeito. A gente come mesmo. Deixa ele dar uma douradinha. O cheiro já tá bom, tá? Mais um pouquinho de azeite. Pra ele ficar bem soltinho. O azeite, quanto mais gostoso ele fica. Não tem muito segredo desse macarrão, não. A gente também pode estar fazendo ele com palmito, tá, gente? Palmito... Como que é o nome do palmito? Pupunha. Pupunha, isso. Eu até tentei procurar pra montar pra vocês com ele, mas aqui na cidade eles entregam só na sexta-feira, tá? E como a gente não pode deixar de filmar na quinta... Olha lá, gente, ó. Deu uma douradinha. Vocês podem colocar o macarrão, né? Que a gente fala que é. Aí, ó. Tá bom? Deixa a Dari dar uma refogadinha. Tem gente que gosta de cozinhar, de ir na água, tá, gente? Eu não aconselho muito, porque a abobrinha, ela solta muita água, tá? Então, eu prefiro fazer ela assim. Eu prefiro dar uma refogada no alho e no azeite, tá? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês esses dias aí, que vocês vão tá em casa, vão tá tranquilos, né? Vão pular carnaval. Aí tem que tá comendo algo assim mais lightzinho, né? Olha lá, gente, ó. Ela já tá começando a ficar molinha, tá vendo, ó? Vou deixar dar mais uma fritadinha. Já tá pronto o nosso macarrão. É um prato prático, tá? É um prato gostoso. E você pode também acompanhar ele. Eu fiz com... Eu vou colocar nele o... A carne moída, tá? Mas ele fica muito saboroso também se você colocar o... A calabresa ralada. Vocês ralam a calabresa, deixa ela bem fininha com cebola. Aí vocês fritam aquela calabresa com cebola e depois vocês colocam. Também fica maravilhoso. Tá? Eu já fiz dos dois jeitos, tá bom? Agora a gente vai colocar aqui, ó... A carne moída, né? Que é pra gente esquentar também e dar mais uma refogadinha pra misturar com ele. Macarrão. Tá pegando aí, Brenda? Tudinho. Vocês não tem noção o cheiro, viu, gente? É que não dá pra sentir daí, mas olha... Tá uma delícia. Pensa... Olha, gente, pensa no macarrão gostoso. Meu molho eu fiz caseiro, fiz hoje de manhã. Com molho caseiro, gente, não tem... Olha, não dá. É... É show, viu? Aí, Brenda. Tá vendo? Assim ele não vai soltar água, tá? Quando você põe ele pra cozinhar, ele solta muita água, mesmo depois que você tira. Vamos já arrumar o prato ali, Brenda? Vou pegar um... Um... Um pregador aqui. Ai, gente, eu tava aqui dando risada com a Brenda, viu? Porque nós temos o nosso making of, né? Então, não tem jeito. A gente erra. Olha. É só Deus mesmo na nossa causa, viu, gente? Ô, meu pai, como ele é maravilhoso. Bom, vamos lá. Agora vamos montar o nosso prato, né? Aqui, Brenda. Vou colocar o prato aqui. Tá bom, Brenda? Tá bom. Olha lá, gente, ó. Dá pra você comer aí até em três pessoas, tá? Olha só. Olha que macarrão show. Dá uma olhada. Não dá vontade, gente? Gente, fala pra mim. Não vou nem colocar tudo. Vou arrumar bem bonitinho o prato aqui pra vocês. Pra vocês verem como que ele fica uma delícia. Olha, o molhinho caseiro, tá bom? E aí a gente vai colocar um pouquinho de parmesão. Olha só, gente. Deu água na boca? Faz aí na sua casa, então. Olha lá, ó. Os pãezinhos, tá? Esse pão aqui é de uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou estar falando aí que hoje ela mandou uns pães pra gente poder estar colocando aqui na nossa mesa, tá? E degustando também. Coloquei também um tomatinho aqui, ó. Tá bom? Pronto aí, Brenda? Ótimo. Ah, então tá bom. Então essa é a nossa receita de hoje, tá bom? Eu vou dar pra vocês também uns recadinhos bem rapidinhos aí no canal. Pra mim não esquecer de ninguém, tá? Os pães artesanais, gente, é da Josi. Ela é assim uma graça de pessoa. E pensa nos pães maravilhosos. Ela trouxe aqui pra gente. Brenda, vamos mostrar aqui na mesa? Aqui, olha, gente. Dá uma... Aqui, ó. Olha só, gente. Hoje ela trouxe pães de castanha, tá? O Brenda, coloca aqui. Depois a gente vai colocar lá no canal, gente, o telefone dela. Tá? O contato vai estar tudo lá no canal pra vocês estarem encomendando, tá? Olha esse aqui, gente. Ele é um pão de frango com catupiry. Dá uma olhada nisso aqui, gente. É ou não é um pão artesanal? Tá bom? Eu prometi pra ela que hoje eu ia falar dela aqui no canal. Que ela é uma pessoa muito querida, né? E o trabalho dela é um trabalho maravilhoso. Vale a pena vocês ligarem lá e encomendar. Agora eu quero dar um outro recado bem bacana pra vocês. Presta atenção na minha camiseta. Pega aí, Brenda. Vê se tá pegando tudo. Tá pegando? Olha, gente, que linda a minha camiseta. Vamos ver se vocês conseguem entender o que tá escrito aí. Santidade. Olha que bacana. Nós vamos estar agora, nos quatro dias de carnavais, lá no Espaço 7, que é um espaço que vai estar acolhendo os jovens pra um acampamento lá da igreja que eu frequento, tá? Eu frequento a Igreja Cristã de Nayatuba. É uma igreja maravilhosa. Uma igreja, sim, que tem direção pra tudo aquilo que hoje você precisa, que está aí desse lado, e eu que tô aqui desse lado, precisamos pra nossas vidas, tá? Esse acampamento, ele vai estar acolhendo 200 jovens e a gente vai estar lá cozinhando. Eu adoraria poder filmar lá, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou estar mandando no meu... Pra não falar errado, é history. No nosso history, a gente vai estar colocando alguns flashes do que vai estar acontecendo lá, tá, gente? É uma equipe maravilhosa que vai estar junto lá na cozinha e a gente vai estar fazendo, assim, pratos maravilhosos lá pros jovens, tá? Eles vão ficar lá no acampamento e lá eles vão passarem dias, assim, maravilhosos, tá bom? Esse trabalho lá do acampamento, ele é direcionado pelo pastor Kleber e pela pastora Jaque, tá? É eles que cuidam do ministério dos jovens na igreja. A Igreja Cristã de Nayatuba é uma igreja hoje que cura feridas e resgata vidas, né? Então, a gente tem feito, assim, um trabalho bem bacana porque é uma igreja que tem endereço, é uma igreja que é comandada pelo pastor Mauro e pela sua esposa, tá? Então, vale a pena vocês conhecerem o trabalho deles lá, tá bom? É uma passada rapidinho lá que vocês vão gostar. Quem sabe o ano que vem você que tá aí do outro lado não possa estar lá junto com a gente, tá bom? E a gente vai estar lá na cozinha a todo vapor, tá? Eu gostaria imensamente de agradecer o carinho de todos vocês que têm mandado mensagem, que têm mandado pelo WhatsApp. Eu não posso esquecer de falar da Cíntia, tá? Que é uma querida nossa. Tá morando fora, tá morando lá nos Estados Unidos agora e ela pediu uma receita de ir com alguma coisa com soja. Nós vamos estar providenciando, Cíntia. Eu não esqueci de você, tá bom? E olha, gente, um beijo maravilhoso no coração de cada um de vocês e como de costume, fui!